Na torre, estou na E Cuidado Dois torres Dois torres, dois torres Tô meio útil Que isso Que isso, porra Você está com uma mira inacreditável Obrigado, pancada Sua elogia conta muito pra mim Estava dando soquinho fraco No negócio lá na BGM Tá, não sei se precisava Lembrar disso Beleza Já pagou, inclusive Paguei Jogou muito Paguei Ai, soca fofo Para, cara Esses dois estão mais cringe que eu Meu Deus Vai, vai, vai Acho que o problema Era que ela vai dar o Ion Não, mas dar o Ion não dá Ele está Quer falar? Está joinando a próxima Ele usa a resolução baixa Tá bom, senhor Mais alguma coisa? Cafézinho, água gelada Os dois Juntos É tudo também, né? Ah, tá Soca fofo Caraca Cara, minha mãe Deia perguntar Soca fofo Explicou pra ela Explicou pra ela Fala, mãe Perdi pra um Pro mineiro de Quarenta quilos Aqui, ó Ela perguntou quantos anos ele tem Dezesseis Tem escada Tem escada aqui, ó Como assim T Encillados Valé Com SEGNOR Esqueciado Gamma Nenagem Condição Segura